Bom dia pessoal, Jefim do Argo, tudo bom? Estamos aqui a 6 horas e 52 minutos Chegando aqui em Canidé, no município de Canidé Aconteceu um fato inusitado Eu nunca levei uma cargada de boia Andando a 120, 130 km por hora Olha aí, ó Docha de boia aqui na mão, aqui na mão Aqui, ó Cargou tudo A calça Aí se o cara perguntar assim, ó Como é que tá as estradas do Ceará? Aí você diz assim, a estrada do Ceará tá isso aqui, ó Merda Entendeu? Cagou em cima do meu santo aqui, ó Olha a senhora Aparecida Eu digo que isso aqui é obra do demônio Não tem outra explicação não, é obra do Satanás Porque a tentação, sabe? Porque nunca aconteceu isso Eu acho que em todo o planeta Foi o primeiro Olha aí, ó Cagou em cima do nosso santo São Francisco Uma senhora Aparecida, aí, ó Tá vendo? Aguou a moto todinha Agora vamos procurar o que fazer Quando perguntar como é que tá as estradas do Ceará Você diz assim, ó, a estrada do Ceará inteira é uma merda Entendeu? Não se anda no Ceará E de Fortaleza Canidé Só dá pra vir de bicicleta Nem de moto dá Porque é buraco Só tem buraco Vim de lá pra cá até no acostamento E fica aí a indignação, aí, ó Aí, ó Pegou tudo Valeu